Pelo que o torcedor costuma cantar estádio, alguns jogadores que mais tempo já sabem, mas o Moisés já deu pra aprender algum trecho, alguma frase do que a torcida costuma? Cara, é... Não quer dizer que não sabe. Não, cara, eu, a Tuf, aquela... Eu sou da Tuf, pode se agitar, quem não for, vamos quebrar. Acho que essa é a que fica mais quando eles começam a tocar, acho que já ficou na cabeça. E, cara, é arrepiante demais quando eles começam ali. A Tuf, a Tuf, a Tuf, a Tuf. Não, cara, é arrepiante demais quando eles começam a tocar, acho que já ficou na cabeça. O, cara, é arrepiante demais quando eles começam a tocar. Não, cara, é arrepiante demais quando eles começam a tocar, acho que já foi na cabeça. Tchau, tchau.